Música Tiziana e Davi são casados e estão juntos há 19 anos O sonho do casal sempre foi ter filhos, mas a princípio adotar tem sido a primeira opção deles Por esse motivo é que eles estão há cerca de um ano na fila de espera para adoção Não é nem porque a gente não tivesse condições de ter filho biológico Mas acho que foi um desejo de iniciar esse aumento de família realmente com a adoção Por que não? Nossa família já pode começar pelos laços do coração E aí fomos nos informar A primeira coisa, como é que ela vai crescer? Procurar uma vara e saber qual seria o processo de gestação do coração E aí a gente entrou nesse universo Desde 23 de novembro, que já está em vigor a lei que cria novas regras Para acelerar as adoções no Brasil As mudanças vão facilitar principalmente a vida de casais Que preferem adotar grupos de irmãos, como o Davi e a Tiziana Ou crianças com deficiência, doenças crônicas ou necessidades especiais de saúde Nós já estamos habilitados há um ano e dois meses Com um perfil bem interessante, bem amplo Que seriam grupos de irmãos, independentes da cor, independentes do sexo Com patologias crônicas tratáveis, mas não incapacitantes O adulto, ele consegue esperar A gente ainda é mais maduro Mas uma criança, ela precisa de uma família Ela precisa de amor Ela não precisa estar no abrigo E por conta de questões burocráticas O advento dessa criança para a família demora As mudanças são positivas e vêm garantir mais celeridade ao processo de adoção Alguns pontos da nova lei relacionados aos prazos do processo merecem destaque São eles A redução do prazo de permanência da criança ou adolescente Nas instituições de acolhimento de dois anos para um ano e meio A busca pela família extensa agora deve ser de no máximo 90 dias Agora é dispensado o envio de ofícios para a localização de genitores Todos os prazos serão contados em dias corridos E não mais em dias úteis Fica vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e Ministério Público Agora a adoção deve ser concluída no prazo máximo de 120 dias O estágio de convivência agora deve ser de 90 dias Ao receber o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 15 dias Para ingressar com a ação de destituição do poder familiar Fica valendo a citação por hora certa A juíza lembrou outro ponto da nova lei que diz respeito às questões trabalhistas Agora pais adotivos têm os mesmos direitos dos pais biológicos Como por exemplo a licença maternidade e paternidade Uma adoção é ter um filho também Não ter biologicamente Mas ter pelo coração Você vai construir todo um afeto Todo um relacionamento É difícil Inclusive até se a criança for um pouquinho maior Para fazer esse fortalecimento do vínculo de afetividade Entre os pais e a criança Entre a criança e os pais Entre todos os parentes Porque quando você é filho, você é filho Você é neto, você é sobrinho Você é integrante de uma família Então isso é importantíssimo Que essa convivência seja fortalecida E a lei realmente tem que proteger As mudanças na lei agradaram bastante o casal Que agora espera estar bem mais próximo Da realização do sonho de deixar a família mais completa Quem sabe no ano novo Não tenha também pessoas novas na família Eu acho que não tão rápido Mas pelo menos agora a gente sabe Que está bem mais perto do que longe Não só para a gente Mas para outros candidatos também O advento disso deixa a gente mais animado